e hoje o vovô vai tá se apresentando pela primeira vez o sorfejo dele aqui na festa junina de rincão é algo também que tá deixando ele muito feliz muito ansioso expectativa ele vai receber também uma homenagem isso daí ele não sabe ainda mas ele vai receber uma homenagem vai receber um reconhecimento né uma plaquinha de reconhecimento aqui do município eles vão tá entregando por vovô anésio vovô anésio que levou o nome de rincão para o mundo sabe vovô anésio que fez com que o mundo né conhecesse um pouco mais da nossa cidade com a sua simplicidade com a sua humildade vovô anésio que é o vovô do brasil vovô do mundo e a gente tá muito feliz cara muito feliz só tem coisa boa acontecendo sabe a gente tá muito mas muito muito feliz é muita coisa boa acontecendo muitas pessoas boas aparecendo e a gente tá crescendo muito nos últimos tempos a gente tá crescendo bastante então a gente só tem que agradecer sabe agradecer cada vez mais tudo tudo isso que tá sendo feito e aí